O teatro musical é uma forma de arte cujas origens remontam aos antigos gregos, que intercalavam música e dança em suas peças. Ao longo dos séculos, esse gênero teatral evoluiu, incorporando diferentes estilos e influências culturais. Suas montagens são conhecidas por produções elaboradas, geralmente com cenários e figurinos grandiosos e atuações empolgantes, que carregam multidões às plateias de todo o mundo. No Brasil, o gênero se desenvolveu a partir das revistas musicais e, mais tarde, em espetáculos como Jesus Cristo, Superstar, Evita e Rare, só para citar alguns grandes sucessos. A partir dos anos 90, o teatro musical tomou impulso por aqui. E hoje, inúmeros profissionais, entre atores, bailarinos, músicos, coreógrafos, cenógrafos, figurinistas, nos encantam com a sua arte. Dentre eles, o nosso convidado de hoje, Tadeu Aguiar, que com os seus trabalhos como ator e diretor teatral responsável por grandes produções, enriquece os nossos palcos e o imaginário da nossa gente. Dizem, inclusive, que você tem uma bela coleção aí de trilhas sonoras. Você sai garimpando por aí, é isso? Por onde passa? A gente viaja muito. Então, todas as peças que eu assisto, eu compro CDs. E as que eu não assisto, porque já aconteceram, eu devo ter mais de 4 mil CDs. Caramba! É, metade desses CDs devem ser relacionados ao teatro musical. Uau! É a tua paixão desde sempre, né? É. Eu gosto de teatro, né? Todo ano eu dirijo um drama, uma comédia e sempre um musical. Mas eu adoro, eu adoro. Porque o musical você consegue estar ligado em todas as outras possibilidades. A dança, o canto, a cenografia. Eu adoro ver essa coisa das transições dos cenários, da transição da luz. Eu acho isso tão complexo e tão fascinante. Eu adoro. Você mencionou aí também nos bastidores, né? Que você é muito ligado à música por ser músico e também acaba produzindo em cima das partituras, né? Quando você está pensando numa trilha, enfim. Como é que é isso, Tadeu? Na verdade, algumas vezes eu traduzi os espetáculos que eu produzi, né? Então, eu gosto porque você vai procurando as palavras que você quer colocar como referências em português das palavras em inglês, mas que sejam muito próximas da versão original. Eu acho que isso que é importante. Porque quando você faz uma back translation, que geralmente os americanos pedem, tem que ser muito próximo daquilo que eles escreveram, porque senão eles rejeitam. Então, você tem que refazer a tradução. E nisso, nesse momento, é que eu entro na peça, porque eu tenho que ler a peça 500 mil vezes, né? E tenho que trabalhar com a partitura, porque eu coloco as sílabas em cima de cada nota. Evidentemente, às vezes roubo um pouquinho, uma nota a mais, uma nota a menos, porque às vezes é muito difícil você encaixar a sua ideia. Porque às vezes você consegue encaixar uma ideia mais simples, mas não fica tão bonito se você colocasse, sei lá, uma semínima a mais na canção. Então, nesse tempo, você fica muito dentro de um espetáculo teatral, né? Você fica com fone de ouvido 12 horas por dia, lendo a peça, encontrando a melhor saída. E nisso também, nessa construção da partitura em português, você já vai construindo o espetáculo em sua cabeça. Então, por exemplo, a minha próxima peça, eu já tenho tudo como eu quero fazer. Já tenho o cenário, já tenho as coisas todas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Agora, você teve uma relação muito próxima com outra especialista em musicais, que foi a Bibi Ferreira. Chegou até a dirigir a Bibi em alguns espetáculos, né? Como é que começou esse relacionamento? E você tem alguma história marcante sua com a Bibi? Tenho. Na verdade, sim, eu conheci a Bibi em 1986, mais ou menos. Eu fazia uma peça aqui em São Paulo com a Cleide Acones e o Jorge Doria, chamada A Morte do Castelo Viajante, do Arthur Miller. E aí a Bibi foi ver, e aí gostou muito do meu trabalho, mas o dia que ela foi assistir, eu quase não fiz a peça, porque eu tremia tanto que a Bibi Ferreira está na plateia. E aí, no final, ela veio me cumprimentar, você é muito talentoso, garoto, não sei o que, tá? Ela falou assim, ah, que bom, muito obrigado. Ah, eu quero que você vá ver meu espetáculo. Aí, logo depois, ela começou a fazer Brasileira, Produção Esperança, aqui no Teatro Procopio Ferreira, uma nova versão, uma nova produção. E eu vi, pelo menos, umas 40 vezes a peça. Aí, ela me deixava ver tudo do catalogado, do fosso-orquestra, do palco, das coxias. Então, eu vi muito. E comecei a ficar muito amigo dela, muito amigo. E aí, a amizade foi continuando. Aí, fui para o Rio de Janeiro, ela foi a primeira pessoa que foi a valista de um apartamento, para eu morar. Ela foi a valista. Tenho guardado esse contrato até hoje. Depois, eu fiz um show com a filha dela, que ela dirigiu, com a Tina, chamava Entre o Louro e a Morena. Era uma peça do Flávio Marinho. E aí, fiz muitas coisas com a Bibi. Depois, fizemos um espetáculo, que depois ela continuou por muito tempo, chamado Bibi Canta e Conta Piaf. Ele foi construído para a reinauguração da Praça Paris, no Rio de Janeiro, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, com a SB. E aí, fiz várias vezes essa peça, esse musical com ela. E quando ela completou 50 anos de carreira, ela convidou uma única pessoa para estar com ela no palco, que fui eu. Ai, que lindo isso. No momento da Piaf, eu entrava e cantava a Qua Sassé Lamu com ela. E eu tenho gravado esse pedaço e ela fala coisas lindas para me apresentar. Então, eu, assim, apaixonado por ela. Sempre quando eu penso em uma peça, eu tenho sempre duas ou três atrizes que eu penso para fazer comigo. Silva Massari, Amanda Costa e Vanessa Gerberi e agora Flávia Santana, que está sempre comigo. E na Bibi, a gente queria construir um espetáculo porque a gente recebeu um roteiro, mas a gente queria dar uma modificada no roteiro. Aí o Chechel entrou para modificar o roteiro também da peça, foi quando eu começo a minha amizade com o Chechel. Mas tem um momento muito difícil da Bibi, porque eu não faço nada que não tenha enorme paixão. Se uma atriz para mim entra no palco para cumprir o que ela... Se não tiver paixão, para mim não serve. Eu não convido nunca mais aquela pessoa. E nós tivemos uma discussão muito grande na cena da Bibi, porque a cena estava escrita de uma maneira, que ela cantava a gota d'água inteira. E eu falava assim, não, essa cena não pode ser isso. E era exatamente no momento da peça em que o personagem do Paulo Pontes estava morrendo de câncer. E aí eu falei, vamos aproveitar essa canção e a gota d'água e fazer você cantando entre as falas da morte do Paulo Pontes. E ela falou, não, eu tenho que cantar essa música, não sei o quê. E tivemos uma discussão, ela saiu do ensaio brava. E aí eu fui lá fora e falei, você vai entrar nesse ensaio agora, enxugar essas suas lágrimas, você vai fazer, porque você é a estrela dessa companhia, você é que tem que dar o exemplo. Ela entrou e fez do jeito que eu pedi. E aí foi uma choradeira total. E ela, enfim, mas eu acho que o teatro promove essas coisas, porque eu aprendi também por lidar com esse tipo de acontecimento que eu nunca tinha aprendido, nunca tinha vivido. Porque eu comecei a dirigir, na verdade, há muito pouco tempo, de 12 anos para cá. Minha carreira tem 43 anos. Então foi muito bom.